Como vocês sabem, eu produzi um documentário sobre o GAT, o GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar. O GAT foi acionado por uma ocorrência com reféns, uma criança de três anos. Uma criança de três anos. Isso na Zona Leste de São Paulo. E o GAT, quando ele vai por uma ocorrência, ele vai com uma equipe de intervenção, ele vai com sniper, vai com negociadores. E eu recebi, assim, as imagens desta negociação. Então, o que vocês irão assistir são cenas reais da atuação do Grupo Tático de Ações Especiais, que é o GAT da Polícia Militar. Vejam o que aconteceu. Estamos falando de um indivíduo que estava alterado, pegou uma filhinha de três anos, estava com uma arma branca, com uma faca, na direção dela. Então, só para a gente dar continuidade aqui, a Azukaya Live, pessoal, começou uma chuva bem forte aqui, bem forte. Está ventando bastante. Então, vamos lá. Torcer para que tudo dê certo aqui. Bom, vamos lá. Temos aqui o início da negociação. Estou com áudio. É o seguinte, quem está aqui falando com você agora é o Gustavo, da equipe do GAT, beleza? Você pediu choque, o GAT está na sua porta, certo? A ideia é comigo agora, beleza? Você está conseguindo me ouvir aí? E aí, Eber? Está conseguindo me ouvir aí? Quem está aqui é o Gustavo, mano. Beleza? É comigo que você vai falar agora. É o GAT que está na sua porta, certo? O Eber, ó, é o seguinte, quem está aqui falando com você agora é o Gustavo, da equipe do GAT, beleza? Então, pessoal, como vocês viram, isso é uma negociação do pessoal do GAT. Vou tirar aqui o carácter. Isso é uma negociação do GAT. Primeiro, existe uma pré-comunicação para saber o que está acontecendo, o que o indivíduo está precisando, qual que é o plano dele, se ele está alterado, se ele pretende fazer alguma maldade. Então, o primeiro contato do GAT é a identificação, olha, mesmo porque a pessoa que estava em poder da criança solicitou o batalhão de choque. Então, o GAT é o quarto batalhão de choque, pertence ao quarto batalhão. Então, quando ele chegou na casa, teve o primeiro contato, a pessoa pediu o choque e o choque chegou, que é o GAT. GAT é a única equipe de intervenção quando existe uma ocorrência que envolve reféns e bomba que são acionados. Vamos acompanhar o restante, gente. Segura sua filha aí, meu. É no meu colo, que tá? Então, cuidado com ela aí. É seu bem precioso, certo? É, joga isso aí pra fora, então. Aí eu encosto aí. Joga isso aí fora que eu encosto aí. Vem cá, pode vir. Vem, caralho, cadê o negociador do choque? Tô, tô aqui, ó, Gustavo. Beleza? Pode ficar tranquilo, segura sua filha aí, meu. Então, essa, pessoal, é a segunda parte da negociação. O estudo que é feito com aquele criminoso que está em poder da criança é muito importante pra que o GAT tome uma decisão no tipo de atuação que vai ser empregada. Mas, uma boa negociação, uma boa conversa, o indivíduo exigiu que tivesse advogada próximo, né? Que ele se entregaria com a advogada e jogaria a faca no chão, a arma no chão. Então, vamos ver o que o causador, o motivo que o causador empregou pra que ele tivesse a criança em mãos. Eu falo com você, certo? Por que isso aí? Por que isso aí, mano? Certo. E aí você tá com sua filha, mano. Pensa nela, velho. Olha o que a menina tá vivendo aí. Como que ela chama? Então, pô, Heloísa tá no seu colo, mano. Ô, namoral, velho. Calma aí, mano. Eu vou aproximar, fica tranquilo. Tudo que for acontecer eu vou te falar, certo? Só que é assim, ó. Ó, deixa eu te falar? Posso te falar? Me ouve? Joga a faca aí, mano. Eu troco ideia com você na moral. Joga aí, então. Joga aí pra fora. Tá mal com você, certo? A Maíra também viu, do jeito que a gente convidou. Tá mal com você, certo? Por que isso aí? Por que isso aí, mano? Então, vocês perceberam, pessoal, como é difícil? Você não tem visualização. O indivíduo tá dentro de uma residência, tá com uma criança no colo, tá com uma faca e ameaçando o tempo todo. Então, ele exigiu a presença da irmã, da advogada, pra que ele pudesse se entregar. Vamos dar continuidade aí à negociação do GAT, gente. A Maíra também viu, do jeito que a gente combinou, tá sendo feito. Ela tá do meu lado. A partir do momento que se encostar no portão, ela vai falar. A Maíra também viu, do jeito que a gente combinou, tá sendo feito. Ela tá do meu lado. A partir do momento que se encostar no portão, ela vai falar. Ela vai falar. Vocês perceberam, pessoal, como tem que ter estratégia? Porque é uma negociação. No GAT, existe três tipos. Para o GAT, existe três tipos de infrator ou criminoso. Então, existem as ocorrências do suicide by cop. O que é o suicide by cop? É aquele indivíduo que pega uma vítima, mas que ele não tem coragem de matá-la e nem se matar. Então, ele provoca o policial a efetuar um disparo nele. Então, ele segura o pescoço da vítima, pede pra atirar. Atire em mim, atira. Quero ver você atirar. Esse aí, gente, é um caso muito complicado. Porque o indivíduo não tem coragem de se suicidar ou de tirar a vida de outra pessoa. E ele pede pra que o policial tire a vida dele. Então, esse é um caso bem corriqueiro, bastante comum, a atividade do GAT. E uma outra situação, o criminoso comum. O que acontece com o criminoso comum? Então, é um dado que eu tenho do GAT. Está no documentário GAT, Grupo de Operações Especiais da Polícia Militar. que mostra que o criminoso, quando ele está em fuga e entra numa residência e tira uma pessoa como refém, 90% dessas ocorrências, dependendo de como é negociado com o GAT, essas ocorrências acabam com a entrega da refém e com o bandido sendo preso. Porque ele sabe que a hora que esfriar aquele calor da emoção, com certeza, né, ele vai falar, pô, é melhor ir pra cadeia porque os caras vão me matar. Tem um sniper em algum lugar que eu não estou vendo que vai atirar em mim ou os caras vão entrar e vão acabar tirando minha vida. Então, é muito mais fácil o criminoso comum se entregar do que tentar a sorte e fazer uma besteira e acabar sendo morto. Então, temos ocorrências distintas. E nós temos aquele que é mentalmente perturbado, né, que não é um criminoso, mas ele teve um surto psicótico, a mulher largou, abandonou, ele descobriu que foi traído, enfim, houve um grande problema, um transtorno muito grande. Estas são as ocorrências mais difíceis para o GAT, porque é aquela que o indivíduo está decidindo tirar a vida da família toda, se for o caso, e em seguida se suicidar. Então, essa precisa de uma preparação grande. Normalmente, essas ocorrências não acabam bem. Então, a gente tem aí um resumo básico do trabalho do GAT, que são três tipos de ocorrências, quando envolve um sequestro, que você tem características dos indivíduos envolvidos. Então, está no documentário, se vocês puderem assistir. Volto a dizer, o GAT, que faz um excelente trabalho, está uma das unidades mais bem preparadas, mais bem estruturadas que nós temos na Polícia Militar. Agora, vamos ver aí o causador, né? A gente não abre agora, não se não abre não, peraí. Pode abrir tranquilo, Heber. O que você fez aí, irmão? O que você fez, irmão? Ó, Valência, eu vou falar uma coisa pra você. Os caras não estão de brincadeira aqui. Sim. Tem que ter um parato todo aí, por causa dessa mina. Você pede pra ela se desocupar a casa. Ó, tá bom. Eu vou conversar com ela. A gente vai conversar todo mundo junto. Tá bom, Heber. Oi, meu amor. Vem com a titia, vem. Vem com a tia, vem. Espera aí, ó. Eu deixei ele sair, deixei ele sair. Deixa ele sair, deixa ele sair. Calma aí. Ó, dá neném aqui, ó. Deixa ele abrir agora. Nossa, ele abre não, peraí. Vocês viram, não é, pessoal? Como é complexa uma ocorrência. Uma criança de três anos, no colo do pai, e ele ali, transtornado, e graças a Deus, com a atuação do GAT, eles conseguiram libertar a criança e, com certeza, conduzir o indivíduo. Então, uma vez que entregou a criança, ele vai ser respeitado a integridade física, porque o GAT, ele tem como princípio salvar vidas, e vai conduzi-lo para uma viatura. Vamos acompanhar o desfecho dessa ocorrência. Ele está sendo levado, como a gente pôde observar, os guerreiros do GAT normalmente agem desta forma. Então, é muito importante mostrar, gente, que não tem outra coisa a ser feita do que preservar a integridade desse indivíduo. Porque ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe o que poderia acontecer, qual foi a causa. É muito rápido. Os policiais que estão ali são psicólogos, têm que entender mais ou menos a necessidade daquele indivíduo. E, graças a Deus, a criança foi libertada. E ele, sendo um pai, muitas vezes com problemas que nós não conhecemos, acabou sendo detido, conduzido, vai ficar aos cuidados da autoridade policial.